Sangue de Dragão. Pessoal, chegou aqui na Criçais Aquários uma pedra muito fantástica. A Cacortoquita, que é conhecida também no Oriente como Sangue de Dragão. Uma pedra extremamente mística mesmo, uma pedra que a gente não vai encontrar em qualquer local. Essa daqui é uma pedra que é importada, a gente conseguiu trazer aqui para o Brasil. Trouxe uma de qualidade muito boa. E o que tem de energia diferente aqui? A simbologia do dragão representa muito bem as energias dessa pedra. O que o dragão representa entre muitas coisas? Número um, essa pedra trabalha no modo a nos colocar no fluxo da vida. Existe um fluxo de eventos, um fluxo de informações que pode nos guiar. Quando a gente entra em contato com esse fluxo, aí tudo se resolve. A questão de saúde, a questão de prosperidade, a questão de relacionamentos, as questões de medo, as questões de ansiedade. Então ela nos coloca de um modo a favorecer a nossa mente para sintonizar esse fluxo. Esse fluxo é sintonizado através da meditação, através de algumas práticas religiosas. E essa pedra aqui também é uma pedra bem religiosa, bem forte no Oriente. Ela também serve para a gente colocar a gente nessa sintonia. Então é uma pedra para a gente carregar com a gente nos momentos do dia a dia, principalmente quando a gente tem que tomar decisão. É também uma pedra que tem uma energia vital muito forte. Daí tem essa questão do sangue, né? Tem esses pontinhos vermelhos, mas é a questão da energia vital que ela carrega. Inclusive, segundo a Bíblia dos Cristais, é uma pedra muito boa para esgotamento mental, para a visão e para o fígado. Ela energiza o corpo e trabalha muito bem nesses órgãos também. Essa pedra aqui também tem uma questão muito relevante para a gente no momento atual aqui da Terra, no nosso momento evolutivo. A Terra está passando, sim, por mudanças virantes. Essas mudanças começaram em 2017. Na verdade, algumas pessoas falam até 2007. E o que está acontecendo? Está tendo uma mudança na frequência Schumann, que é a frequência de ressonância da Terra. Está aumentando. Ela vai aumentar devagarzinho, começa a aumentar muito. Então, todos esses montes de mudança que está tendo, na consciência das pessoas, é reflete na sociedade, reflete no clima. Tudo o que está acontecendo é uma elevação da frequência. Nessa elevação, a gente pode ficar mal, pode ficar doente, ou pode aproveitar essa frequência e se elevar. Essa pedra também tem essa questão. Na Bíblia está bem nítida essa questão dela se conectar a essa frequência e fazer com que a gente aproveite essa questão dessa elevação pessoal também. Ou seja, aproveitar essas mudanças que estão tendo até, para que a gente também absorva essa mudança em nível celular, em nível energético. Uma outra coisa que a Gortokita faz é a questão de despertar nos chakras superiores no sentido de fortalecer eles. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem astral, você quer trabalhar com intuição, qualquer coisa que você vai trabalhar em nível mais espiritual, um contato espiritual que você quer, se você vai ler tarô, se você vai querer ter sonho lúcido, qualquer coisa, ela funciona mais isso daqui também. E uma questão muito boa também que ela tem, que é uma das poucas pedras que tem isso, ela faz uma ligação com o chakra básico até o chakra portal das estrelas, que é o oitavo chakra que ele fica aqui em cima. Alguns livros falam sobre isso e algumas pedras, igual a Selenita, trabalham esse chakra. Quando essa fusão é feita, essa união é feita, aí a gente consegue ficar em um nível energético mais equilibrado. Por isso mesmo que ela consegue ajudar a gente a entrar em contato com essa questão do fluxo da vida. E ela tem essa característica porque ela possui mais de uma pedra. Ela é como se fosse uma posição mágica, assim, né? Ela mistura várias pedras aqui de energias espirituais e faz essa conexão. Ou seja, gente, é uma pedra muito, mas muito bacana para a gente ter, como uma pedra de elevação pessoal para a gente carregar com a gente, tomar cuidado para não perder, né? Porque é uma pedra difícil de encontrar. A gente tem aqui, né? Conseguiu trazer aqui para cristais aquários. Aqui tem umas 10 que a gente selecionou. No site vai ter algumas também, vai ter mais umas 15, 20. Mas é só isso. Essa pedra é bastante difícil de conseguir. E graças àquele amigo nosso que é super especialista em pedras místicas, a gente conseguiu essa daqui. Eu já falei bastante. Acho que ele já conseguiu captar toda a energia da pedra, sentir a vibe dela. Vamos dar uma olhadinha? Elas são parecidas, mas cada uma tem a sua energia. Vamos lá ver? Tchau. 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 Tchau.